Norr no Bali embrasado Ela fica maluca Norr no Bali embrasado Ela fica maluca Professor larga o copão e vem sarrando Nessas puta Corvina larga o copão E vem sarrando nessas puta Vem, Vem, Vem Fazer suruba Na fazendinha larga o copão E vem sarrando nessas puta Vem, 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 vem fazer suruba Professor, tropa do professor Professor, tropa do professor Fazendinha, professor Tropa do professor Professor, tropa do professor Fazendinha Fazendinha, mané Vem novinha, vem novinha Pro bairro e pra fazendinha Vai, desce a buzetinha Vai, desce a buzetinha Que é tropa do professor Vai, vai, sarra novinha Desce, desce a buzetinha Que é tropa do professor Vai, vai, sarra novinha Fode, fode, fode 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 Fode, 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 fode Nos no baile embrasada Ela fica maluca Nos no baile embrasado Ela fica maluca Professor larga o copão e vem sarrando Nessas puta Corvina larga o copão Vem sarrando nessas puta Vem sarrando, vem sarrando Vem sarrando nessas puta Vem, vem, vem Vem fazer suruba Vem, 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 vem fazer suruba na fazendinha Larga o copão e vem sarrando nessas putas Vem, 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 vem fazer suruba Professor, tropa do professor Professor, tropa do professor Fazendinha, professor Tropa do professor Professor, tropa do professor Fazendinha A fazendinha, mané Vem novinha, vem novinha Pro baile da fazendinha Vai, desce a bucetinha Vai, desce a bucetinha Que a tropa do professor Vai, vai, sarra novinha Desce, desce a bucetinha Desce a bucetinha Que a tropa do professor Vai, vai, sarra novinha Fudge, 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 Fudge.